Música Galera um recado rápido antes de o vídeo começar Informo a vocês que todos os produtos disponíveis na Toledo Auto Center estão à venda no Mercado Livre Temos lubrificantes das principais marcas como Móbil, Petrona, Selenia, Total e outras marcas Também temos filtro de óleo, filtro de cabine, filtro de ar e filtro de combustível Também trabalhamos com os produtos da linha Colby Temos Perfect Clean, Direct Clean, Flush, Aditivo para o Radiador e os demais produtos da linha Na descrição do vídeo você encontrará o meu contato e o link para a página do Mercado Livre Se caso não encontrarem o kit ideal para o seu carro, entre em contato comigo que eu faço um kit personalizado para você Então beleza galera, fiquem agora com o vídeo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Toledo aqui Acabou de chegar aqui uma encomenda lá da China Do site Banggood, né? Banggood.com Demorou um pouco para chegar, né? Infelizmente o correio, né? Os correios estão prestando um péssimo serviço Né? Eu sou da opinião que tem que privatizar essa... Não vou nem falar o nome, né? Mas... Chegou no Brasil já deve ter uns 40 dias A mais, um pouco mais Mas sabe como é que é, né? Chega em Curitiba e garra Fica lá dois meses até chegar aqui para a gente Mas o que chegou pessoal? Chegou aqui uma bomba lavadora de alta pressão Eu vi no site, achei muito interessante Ela funciona com energia 12 volts, né? Energia veicular Não precisa de energia Tá aqui Você liga no acendedor de cigarro E... Liga a bomba aqui Nós vamos fazer o teste aqui, óbvio, né? E se você tiver, por exemplo, num terreno Num sítio Não precisa ter energia elétrica Você consegue lavar o carro Lavar a calçada O que você quiser Através da energia do carro, né? Da 12 volts E a ponta Você pode ligar numa torneira Ou pode ligar num balde de água, né? Um balde aí com uns 20 litros de água É suficiente para você lavar Eu vou deixar na descrição, pessoal O link para quem se interessar Para comprar No site aí Banggood.com E o link vai estar na descrição Se você interessar Mas vamos ligar aqui E vamos fazer um teste, né? Vamos ver se ela é boa mesmo Se dá pressão Suficiente, né? Vamos lá, pessoal Estou testando aqui a Lavadora, né? 12 volts Como podem ver Está ligado ali na energia Vem o fio Aqui tem um liga e desliga Beleza Aqui, pessoal O seguinte A vantagem Dessa Dessa lavadora É que se na sua garagem Ou no seu prédio Não tiver Torneira disponível Essa é a vantagem dela Você consegue lavar o seu carro Com Uma simples Um balde No caso Você enche o balde Às vezes você mora num prédio Tem uma torneira Mas fica longe Você nem pode lavar o carro Uma forma de você Usar É com balde Muito simples Você enche o balde de água Coloca Para puxar a água Aqui ela já está em funcionamento Ela tem um Uma mangueira até bem grande Eu não sei Deve ser aí por volta De uns Oito metros Ou seis a oito metros Vamos fazer um teste Aqui Você aperta No máximo Ele joga Mais forte Digamos assim Se você Frouxe um pouco Ele joga mais espalhado Vai bem longe A pressão dela É mais forte Do que a torneira Da rua Normal Ela vai bem mais longe Olha lá No vidro Isso é legal Ela joga água longe Só que não é tanta quantidade Deixa eu ver se ela tira Tirou Tirou Ela joga um pouco De pressão Deixa eu ver aqui no pé É É um pouquinho forte O que eu vi aqui Infelizmente Ela poderia ter um arco Aqui Não sei se tem Acho que não tem Porque ficar segurando isso Vai doer a mão Porque é pesado Puxei dois terços Já da água Aqui nós temos um filtro O preço Dessa Dessa lavadora De alta pressão Fica aí na faixa De cento e vinte Cento e cinquenta reais Outra função Que eu achei bem legal Uma dica pra vocês Como eu tenho a mangueira Aqui O que eu vou fazer Eu vou usar ela Pra jogar shampoo Eu joguei o shampoo Ali pra dar espuma Depois Eu lavo o carro Só com a outra mangueira Com a da água Da rua Aqui ó Agora sim Não precisa ficar Passando sabão No paninho Ir lá Aqui eu só venho com um pano Já passa em tudo Boa Aí sim Pessoal Foi isso aí Acho que deu pra ter noção Do funcionamento Da lavadora de alta pressão 12 volts Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vou deixar na descrição O link Lá pro anúncio O pessoal do site Banggood Mandou Essa máquina E Me ofereceu um desconto Pra quem comprasse Através do link Do canal Então pessoal Vai tá aí na descrição Clica no link Que vocês conseguem Um desconto legal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Agora eu vou terminar O carro aqui Mas clica aí no gostei E se inscreve no canal Pessoal Até a próxima E se inscreve no canal